Oi, meu nome é Elane Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. O vídeo de hoje é um desafio, feito pelas meninas Fran com plantas e pela do cavalo, suculentas e cactos. O desafio hoje é para falar sobre o outubro rosa. Eu levantei alguns dados para vocês, foram poucos, mas eu acho importante compartilhar isso com vocês. Eu não tenho nenhuma planta rosa que eu pudesse plantar para vocês, então eu vou dar os dados e vou mostrar algumas coisinhas. Eu descobri que o aumento de casos em 2019 até o momento é de 59.700 casos. É bastante coisa. E descobri para cada 100 mulheres 51,29% são novos casos de câncer também. Mas também descobri que a chance de cura quando a gente descobre cedo isso é de 95%. Então a chance de cura é bem grande. Aí eu andei pesquisando, pesquisei no Inca, no Instituto Nacional de Câncer. E descobriu também que tem uma lei que todo o SUS, né, público, tem uma lei que prioriza que as mulheres façam o exame de câncer. Só que essa lei começa a valer a partir das mulheres de 50 anos a 69 anos. Mas o Inca, ele sugere que a gente comece a fazer a partir dos 40. Essa lei, o número da lei é 11.664-2008. Então acho que é bom, né, para quem não está conseguindo fazer o exame pelo SUS, descobrir que tem essa lei que pode entrar na justiça para tentar, né, fazer o exame. Descobri, então, uma coisa interessante que algumas práticas diminuem muito a chance, o risco de ter câncer. Como o autoexame, o exame de mama, né, mensal feito pela gente, também o exame da mamografia, que é muito importante, a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano. E eu descobri também que algumas coisas como práticas esportivas, atividades práticas esportivas, alimentação de forma saudável, não fumar, não beber, ter um peso adequado para sua altura, isso tudo diminui a chance e o risco de câncer. Então, gente, a gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente tem que se cuidar mesmo, eu também, todas nós, se conhecer, eu acho que acredito que para as mulheres mais velhas é mais complicado essa história de se tocar, de se conhecer e ver se tem alguma coisa errada mensalmente, mas é necessário. O exame de mamografia eu ainda não fiz, mas eu tenho que fazer e todo mundo diz que é extremamente desconfortável, que é um exame chato, mas não tem jeito, a gente tem que procurar, ir atrás e fazer. Eu vou mostrar algumas plantinhas para vocês, essa aqui é a Keveria Ruby Blush, é que ela está plantada no vasinho, não dá para ver direito, mas é rosa a pintura. Atualização do porquinho, ele cresceu um pouquinho demais, né? Olha, esse calanqui laxiflora violácea, ele era bem pequenininho, está até estiolado. A minha Laui, já está no vasinho cor de rosa. Olha, ela não está com a poluína intacta, né? Então dá para ver, porque aqui tem criança, às vezes eu mesmo esqueço e ponho a mão. Olha que belezinha, isso aqui é um clipe de tantos, né? Então, gente, o vídeo de hoje é bem rapidinho, é só para falar mesmo disso, sobre o cuidado, os cuidados, esses dados. E esse vídeo vai para uma pessoa muito especial, ele vai para a Sueli. A Sueli é uma amiga que eu conheci através das plantas. Ela não mora aqui na cidade, ela mora um pouquinho em uma cidade próxima, mas a gente tem muita afinidade por plantas, né? E eu já dei algumas plantinhas para ela, ela veio buscar, inclusive, um colar de pérolas, que na época era o sonho dela. E eu fiz, assim, fui buscar, fui correr atrás de conseguir esse colar de pérolas para ela. E eu acho que ela ficou bem feliz. Sueli, esse vídeo é para você. Eu espero que dê tudo certo na sua vida, que você se recupere muito bem. Eu agradeço a Deus por ter te conhecido, por conhecer você. Você tem uma família linda e força. E se precisar de mim, eu estou aqui, tá bom? Então, eu quero que todos vocês fiquem com Deus e paz e paz.